Há muitas pessoas que acham que se apagar o e-mail da caixa dela, ele não fica na caixa da outra pessoa. Há muitas pessoas que me perguntam, mas como é que você conseguiu isto? E acima de tudo, eu vejo que é uma coisa que está a mudar, mas não mudou ainda completamente. Há as pessoas já, principalmente no pós-Snowden, na era pós-Snowden, as pessoas começaram a preocupar-se mais com a sua privacidade, com o facto de serem mais espiadas por um Estado ou por um governo, mas acima de tudo eu vejo que as coisas estão a mudar, mas não estão como deviam estar. A maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que se enviar um SMS para outra pessoa, por força de uma lei que existe em Portugal, que já está em certos países europeus considerado ilegal, mas que em Portugal até ver ainda existe, embora existam acordos europeus que digam que não é assim tão viável usar essa lei e controlar as pessoas dessa forma, uma simples SMS fica guardada no operador de destino e no operador de recepção durante um ano. Só o problema dos servidores para isso ser guardado, juntando ao problema do comum do cidadão, não faz a menor ideia que isto acontece, nem as chamadas que fica registrado o tempo e a duração, etc. Eles não sabem que isso acontece e isto não preocupa ninguém, exceto se calhar a mim e meia dúzia de pessoas em Portugal que realmente querem que os direitos digitais sejam conhecidos e que as pessoas optem por usar tecnologias que não as prejudiquem em termos de falar livremente com as pessoas. Quando nós temos deputados que são legisladores a partilhar passwords, que aconteceu há poucos meses, para dizer que estão num sítio, eu não posso querer que esses mesmos deputados, esses ou outros de outros partidos, possam sequer fazer uma legislação razoável, vai sempre ser uma legislação má. E quando eles podem, e às vezes não querem, ouvir as empresas, ouvir as associações e ouvir os particulares que estão envolvidos na defesa dos direitos digitais, isso é mais grave ainda, porque eles querem legislar, mas não sabendo como, também não querem saber como. É perigoso o caminho para onde vamos. Só é criminoso de carteira, digamos assim, criminoso encartado, quem é julgado em tribunal culpado e não faz um recurso e não... portanto, chega ali e não tem mais ponta para onde se pega em termos jurídicos. Até lá, toda a gente é inocente. Há uma ilegalidade, por exemplo, ir a um supermercado, comprar quatro iogurtes e esquecer-se, levou três, aliás, passou três numa máquina self-service e esqueceu-se de um. Então, é estritamente ilegal? É, porque está a roubar. Mas será que foi feito sem querer ou foi feito com o dolo necessário para ser um crime? Provavelmente não. Depois há aquelas pessoas, aqueles écas que vão roubar milhões a bancos ou que vão infectar a reação moeda em toda a gente que conseguem. Isso é também um criminoso, só quando for julgado, mas ainda assim é um ato mau que visa a destruição do bem público e do bem alheio, que é obviamente censurável. Mas no meio desta pequena falha da pessoa que se esqueceu de comprar iogurte e do ransomware que é altamente contagiante de uma máquina para outra e que causa dano, muitas vezes irreparável, para empresas, para instituições que não têm culpa nenhuma das coisas e que foram ali apanhadas por tabela, há sempre um meio-terno e é nesse meio-terno, nessa zona cinzenta, que se descobrem os criminosos e se descobrem os heróis.